Se você acompanha o meu canal, você deve estar ligado que eu sou apaixonado por literatura, beleza? Mas que a coisa que eu mais gosto nos livros que eu leio, pra além da reviravolta, pra além do plot twist, pra além das surpresas, pra além do mistério, pra além da fantasia, é a escrita. Diversas vezes aqui no canal eu já apareci elogiando um ou outro autor, falando que, Nossa, a escrita desse cara é incrível. Nossa, ele transforma coisas simples em um evento. Nossa, eu leria absolutamente qualquer coisa desse autor porque a escrita dele é maravilhosa. Quantas vezes você aí já me viu tecendo esse tipo de comentário aqui no canal? Várias, né? Então eu decidi, por que não, compilar algumas dessas recomendações e trazer aqui pra vocês Três livros que fazem o simples ser um grande evento. Que transformam o cotidiano em eventos realmente apocalípticos, apoteóticos, bavilônicos. Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alec. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Um Bucarolic. Antes da gente seguir com esse vídeo, cara, por favor, clica no primeiro link aqui embaixo da descrição, que é o link pro meu catarse. Apoiando com a partir de 10 reais por mês, você financia a minha produção de conteúdo aqui pra internet e, óbvio, me permite viver com conforto e com dignidade. Então se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho, por favor, considere se tornar um membro aqui embaixo. A gente tá quase batendo a primeira meta. Segundo recado que eu não posso deixar de dar pra vocês é que aqui embaixo na descrição vai ter o link pra compra dos três livros que eu vou indicar aqui nesse vídeo. Então caso você se interesse por eles, compra usando o link aqui embaixo, que você me ajuda e não paga nada mais por isso. E, óbvio, se você tá assistindo esse vídeo no momento que ele sai, você tá assistindo ele de manhã. Então eu quero tá no seu almoço. Tire uma foto da sua TV, do computador, um print do telefone e poste no seu story me marcando dizendo que você tá assistindo Um Bucarolic durante o almoço. Eu quero tá no seu almoço, eu quero tá lá com você. Posta lá e me marca, arroba Um Bucarolic. Mas então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Ah, eu decidi trazer três recomendações aqui pra vocês. São três livros que eu li meio que recentemente. Eu li dois deles no ano passado e um deles esse ano. E assim, gente, são livros que realmente são muito importantes pra mim, de alguma forma. E são livros que a escrita me faz lembrar o porquê de eu amar literatura. O porquê eu amo ficar imerso nessas páginas. O porquê eu ter um monte de papel e tinta como a minha coisa preferida na vida. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês é, então, o Violeta. Ele já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhada onde eu conto a sinopse dele, enfim. Dou a minha opinião completinha sobre esse livro. Dá uma olhada aqui nos cards. Eu li esse livro junto com o Clubinho dos Inscríveis e foi uma experiência avassaladora. Foi uma experiência, assim, transcendental, transformadora em níveis, assim, colossais. Essa foi, eu posso dizer, que a minha primeira incursão com a escrita da Isabel Alende e eu não poderia ter ficado mais feliz com isso aqui, gente. A escrita dela traz uma carga emocional muito, muito, muito grande. Esse aqui é daquele tipo de livro que eu gosto de chamar de livro geracional. A gente vai meio que acompanhar a saga, não de uma família, mas de uma personagem específica do momento que ela nasce até o momento que ela morre. Então a gente vai acompanhar aqui em torno de uns 100 anos, basicamente. Inclusive, uma curiosidade, ela viveu durante a gripe espanhola e viveu pra ver a pandemia do Covid-19. Pra vocês terem noção do período histórico em que isso aqui se passa. E através de coisas simples, do cotidiano da Violeta, a gente vai conhecer uma América Latina que a gente não conheceu porque a gente não viveu a história. Ela vai pegar coisas simples pra construir o dia-a-dia dessa família. Ela vai usar muito do cenário pra contar a história. E sei lá, cara, da vez que a família dela precisa se mudar até o momento que ela conhece o primeiro amor, o momento que ela tem a primeira filha, tudo aqui é mágico. E mesmo que não seja mágico per se, porque esse aqui é um livro pé no chão, ele não é um livro de fantasia, de realismo mágico, nem nada do tipo. Por mais que não seja nada disso, ele tem uma pegadinha de realismo mágico latino-americano que só latinos-americanos sabem fazer. Latinos-americanos? Latino-americanos. Que só latino-americanos sabem fazer. Sei lá, escolinha gabo de como escrever boas histórias. Isso aqui é lindo, caras. É uma história sobre família, uma história sobre amor, uma história sobre legado. Uma história sobre pertencer. Sobre como a gente é moldado pelo período que a gente vive. O que a gente pode fazer pra, de certa forma, moldar o período em que a gente vive. Uma coisa meio cíclica. E assim, fala sobre sentimentos de maternidade, de fraternidade, como pouquíssimos autores que eu, Alec, li na minha vida, sabe? Realmente, um livro muito sensível. É um livro muito bonito. E se você não deu uma chance ainda pra Isabel Alende, o que você tá fazendo da sua vida, cara? Pelo amor de Deus. Dá uma chance pra essa mulher, procura alguma coisa dela pra ler. Eu tenho muita vontade de ler O Casa dos Espíritos, que eu não tenho na minha coleção ainda, quero muito. Mas eu já tenho aqui O Vento Sabe o Meu Nome, que parece ser muito bom também, mas eu não li ainda. Vocês precisam dar uma chance pra Isabel Alende, caras. Isso aqui... É fenomenal. O próximo livro sobre o qual a gente vai conversar não tem vídeo aqui no canal ainda. Eu não sei porquê. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre ele, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas é um livro que eu li no meio, mais ou menos, ali do ano passado. E que eu li, basicamente, quase que inteiramente dentro de uma cafeteria. Eu tô falando do Enterra e Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Eu ganhei esse livro aqui de presente do Caio. Eu não sei se o Caio me acompanha ainda, mas um beijo, Caio. Muito obrigado pelo carinho e pelo presente. Eu li e amei, viu? O Caio me acompanhava na época que eu fazia lives na Twitch. E ele me enchia o saco pra ler isso aqui. É uma das autoras preferidas dele. Mas não só o Caio. Eu tenho alguns amigos que tem a Ana Paula Maia como uma das suas autores preferidas, se não a autora preferida, que também já tinham me recomendado esse livro. Por algum motivo, eu relutava por algum motivo. Eu não pegava pra ler. E foi paixão à primeira vista. Aqui a gente vai ter uma autora muito fofa, muito querida, muito bela, muito delicada, de aparência. Que vai escrever uma história brutal. Inclusive, uma coisa sobre a qual ela fala com frequência. porque ela é uma mulher que escreve literatura de homem. Sabe? Tough Lit. Como a galera gostava de chamar no Booktube antigamente. Eu só li esse livro da autora, mas aqui a escrita dela vai funcionar meio que como um tour. Assim, pra uma realidade que eu não vivo, não vivi e provavelmente nunca vou viver na minha vida. Pra além das várias diferenças que essa história tem, como por exemplo, o nome do próprio protagonista ser Edgar Wilson, que lembra William Wilson, do autor Edgar Allan Poe. Pra além dessas diferenças, aqui a gente vai ter esse personagem que é amigo de um padre excomungado que trabalha tirando carcaça de bicho do meio da estrada. Quantos livros você já leu que falam sobre um cara que tira carcaça de bicho da estrada? Entendeu? Aqui, esse cara que lida com a morte, 24 barra 7, vai falar basicamente sobre o dia a dia dele, sobre como ele encontra esses bichos e sobre como isso reflete nele mesmo, sobre como isso o transforma, sobre como isso bate nele, sobre como isso chega nele. E sendo bem sincero, caras, eu, curiosidade, eu tenho síndrome do pânico e eu sou muito sensível ao tema morte, né? Eu evito ao máximo ler esse tipo de livro porque realmente não me faz muito bem. Mas aqui a gente vai ter um relato muito cru, um retrato muito sério, muito pé no chão de como a vida desse cara é transformada pela morte desses bichos. Obviamente vai ter todo um outro subtexto aqui, umas outras tramas que não giram necessariamente em torno do fato dele remover a carcaça de bicho da estrada, mas ainda assim, o jeito que a Ana Paula Maia constrói essas cenas, esse imaginário, esse lugar árido, seco, sem chuva, é realmente absurdo. Isso sem contar também com aqueles momentos de construção de personagem que, por exemplo, o protagonista gosta muito de tomar café. Então toda vez que ele tomava café, o jeito que a Ana Paula descrevia fumacinha saindo da xícara, ele botando o café na xícara, me dava muita vontade de tomar café. Então eu amo esse tipo de coisa, eu amo essas cenas cotidianas que a autora escreve tão, tão, tão bem aqui. E falando em cotidiano, obviamente, eu não poderia deixar de recomendar um dos meus autores preferidos da vida, que toda vez que eu falo sobre cotidiano, ele é o primeiro nome que vem na minha cabeça. Tô falando do Murakami, né, viado? Eu tô falando especificamente do livro mais recente dele que eu li. Eu tô lendo um outro agora, pro Clubinho dos Inscríveis, eu tô lendo o Após o Anoitecer. Inclusive, se você quiser participar, se você tá vendo esse vídeo no dia que sai, ainda dá tempo, tá? Entra no Catarse aqui embaixo. Tô falando do Norwegian Wood. Gente, esse livro aqui é loucura. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Mas assim, esse livro é louco, tá? Esse livro é louco. O jeito que ele constrói o cotidiano, o jeito que ele insere referências a outros livros aqui. Todo o ato de ressignificar montanhas mágicas aqui é absurdo. Esse livro me fez comprar um violão. Tamanho envolvimento, tamanha imersão que eu tive nessa história. Assim, os livros do Murakami, pelo menos pra mim, eles são extremamente inspiradores. Então, no momento que a gente tem um círculo de personagens aqui, tocando violão e cantando as músicas, me fez, assim, quase debulinho lá, Gris. Mas é uma cena, assim, besta. É uma cena bobíssima. Não dura, sei lá, duas páginas, mas ainda assim, eu fico extremamente envolvido. Eu poderia recomendar qualquer livro aqui. Eu tô mostrando esse aqui porque eu já li, né? Mas como eu falei, a minha leitura atual é o Após Anoitecer. E eu tava no Discord dia desse com o meu amigo Iago, inclusive, se você tá vendo esse vídeo, Iago, um beijo. E eu li pra ele, basicamente, todos os, sei lá, quatro, cinco primeiros parágrafos dessa história pra ele ver, porque é literalmente o Murakami descrevendo um restaurante e fazendo isso parecer, assim, cara, a Copa do Mundo dos homossexuais leitores, tá ligado? É realmente muito envolvente, caras. E aqui a gente vai ter um protagonista que, pra além de tá indo até uma montanha mágica, pra além de tá apaixonado, pra além de tá sofrendo um luto, ele é viciado em livros. Ele ama literatura, ele lê vários livros aqui ao longo da história, ele comenta os livros que ele tá lendo. E também é daquele tipo, né, gente? Cada pochete verde aqui é uma referência, por exemplo, de livro que eu fui atrás de coisas que eu catei pra poder consumir também. É realmente inspirador. No mais era isso, caras. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas três recomendações. Se enquanto você assistir esse vídeo, você pensou em algum livro desse tipo, deixa aqui embaixo nos comentários. Bora trocar esse tipo de indicação, porque eu realmente gosto muito. Esse tipo de livro me faz lembrar o porquê de eu amar literatura, porquê que eu gosto tanto disso e faço disso a minha personalidade nos últimos dez anos da minha vida. Se você se interessou por algum desses livros, cara, não deixa de ir clicar na Amazon, aqui embaixo, tá? De comprar na Amazon com o link que tá aqui, que você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. Quero muito agradecer aos membros do Clubinho dos Inscríveis. Se você aí, moleque, quer fazer parte dessa turma e ter o seu nome subindo aqui no final dos vídeos, por favor, considere se tornar um membro clicando aqui embaixo em catarse.me barra um bucarolic. Mas era isso, caras. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.